Fique bem informado no portal WAMedia.com.br No último sábado dia 29 e no último domingo dia 30 de outubro foi notável no centro de Iturama e alguns bairros uma certa fumaça População então entrou em contato com o corpo de bombeiros para saber o que estava acontecendo Vamos a nossa reportagem A situação causou bastante desconforto dentro da população Diversas reclamações e comentários de indignação foram postadas nas redes sociais Muitos moradores entraram em contato com a equipe de jornalismo do portal WAMedia Sugerindo que a situação fosse averiguada e que se divulgasse a origem de tanta fumaça Diante das solicitações, na manhã da última segunda-feira Estivemos no quartel do corpo de bombeiros e conversamos com o tenente Jesus O mesmo informou nós, informou que a fumaça foi causada pela queima de lixo no antigo lixão da cidade Vale lembrar que o fogo é subterrâneo, nem chega a ser visto Porém, é produzido gás metano, gerando intensa fumaça Segundo o tenente, o correto diante da situação é fazer o abafamento do lixo com terra A WA entrou em contato por telefone com o secretário de obras do município Ele nos informou que irá tomar o quanto antes medidas cabíveis para resolver o problema Lembramos que os moradores dos bairros Alcides Veríssimo 2, Vera Lúcia 1, Vera Lúcia 2 e 108 casas São os mais prejudicados, principalmente as crianças e os idosos Que tem mais chances de desenvolver problemas respiratórios A pedido dos internautas, acompanharemos a solução desse grave problema Locação de som para casamento, aniversário e eventos em geral com DJ WA Som, som para palestras e reuniões WA Som, ligue agora e contrate 9997 2522 e 3411 6056 WA Som, potência e qualidade Direção, o Helbert Andrade O servidor, o off, claimsão e我知道 Oglassading, a mayoría de YEG Mostro de contato mundo Registro sadece 221 Quindi算estas Os pausales e jegungoko Se escuta em geral A ver 419 Quintaram T supers E em geral Obrigado.